Então, acabei de chegar, estava acompanhando aí uma das palestras da 18ª semana do meio municipal, do meio ambiente, que está acontecendo nos dias 4 e está encerrando hoje. Sem dúvida, um importantíssimo evento que estava discutindo a questão do agrotóxico na alimentação, os efeitos na saúde, comprovadamente que o uso de agrotóxicos causa câncer e, entre outras, muitas doenças. Então, muita informação colocada ali para esclarecer tanto produtores, capacitar técnicos, agrônomos, enfim, empresas. A gente sabe que é muito difícil tirar totalmente o agrotóxico da cultura, tanto da produção de grãos como de alimentos, enfim, frutas. Mas existem muitas alternativas que podem ser utilizadas, tanto na cultura extensiva, quanto na produção de alimentos, outros alimentos, já vem sendo implantadas. No município temos exemplos disso, tem estudos aqui de professores que trabalham essa questão da produção, de criar uma outra cultura, de produzir alimentos sem tanto uso de agrotóxicos. Quer dizer, é muito importante ser realmente um evento que impacta diretamente na qualidade de vida, já que as estimativas aí, né, do Inca, salvo engano, é que tem uns 600 mil novos casos de câncer no Brasil. Quer dizer, é um número exorbitante, alarmante, né? E a gente sabe que câncer é uma doença muito complicada, né? Que, enfim, desestrutura a pessoa e muitas vezes leva à morte aí, né? Então, parabéns por esse evento, né? Com certeza, acho que quanto mais informação, mais discutir, se apontar alternativas, trazer caminhos para se abordar esse assunto, né? E buscar soluções aí para o produtor e também capacitar os técnicos, acho que isso tem um efeito muito grande. É possível produzir, sim, alimentos. É preciso mudar algumas coisas, né? Mudar hábitos, métodos, mas tudo é possível. É importante que debater o assunto, né? Fazer essa reflexão e criar alternatismo. Então, foi muito interessante esse evento estar se encerrando hoje aí, né? E tem um impacto muito grande na questão da saúde pública, porque isso onera, quer dizer, agrotóxico é sinônimo de maior custo também no atendimento na ponta. Enfim, o impacto é muito grande na sociedade. E para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, fiz uma matéria falando sobre mais um episódio da vinda da van para cá, né? E, novamente, temos que abrir muito positivo o retorno dado pelas lideranças do setor, né? De que a van é importante e entrando nessa onda aí também, né? De que a gente tem que buscar melhorar, né? Tanto o comércio local, que já vem fazendo o seu papel aí há muito tempo, gerando emprego, renda e mantendo o comércio aberto. Mas a gente tem que avançar também, né? E o consumidor deu o seu recado. Quer um bom atendimento e também produtos bons. Acho que esse é um... Ele ouvir a quem a gente está atendendo, Acho que é um ponto importante para se aperfeiçoar toda essa cadeia. É isso aí.